E a gente fala ao vivo agora com a Fernanda Tuigo, que está em um dos cartões postais de Cascavel no Lago Munilanda. Bom dia pra você, me parece que tá chovendo, é sem moderação aí, hein? Bom dia, Ivan, bom dia a todos, sem moderação. Hoje a nossa equipe aí trabalhou no molhado, literalmente, né? Porque a chuva não deu trégua. Nós estamos, sim, como você disse, no Lago Municipal, principal cartão postal aqui da cidade, onde daqui nós visualizamos aqueles momentos drásticos de estiagem. E agora, vou até sair de cena pro Davi poder mostrar melhor a situação que nós temos completamente outra, né? O lago aí bem cheio, bastante cheio. O vertedouro numa situação que há muito tempo, há muitos meses, nós não víamos essa água toda descendo, né? A nossa intenção era mostrar mais de pertinho esse vertedouro, Ivan. Mas não tivemos condição, porque a chuva aqui não deu trégua, a gente precisa preservar nosso equipamento. De longe, lá longe, a gente consegue observar também a ponte, né? Que fica ali em frente, a Secretaria de Meio Ambiente. O nível da água está praticamente rente à ponte. Em meses anteriores, a gente percebia, assim, um grande vazio. Consegui observar, inclusive, as colunas, né? Que sustentam essa ponte. E agora a gente vê o nosso lago municipal aqui, o nosso grande reservatório completamente cheio. Um dia molhado, né? Dificuldade pra gente trabalhar em função dos obstáculos que nós temos. Mas a chuva, a gente precisa, por esse lado, comemorar em função da escassez, né? Que nós tivemos, do risco que nós passamos. Mas, ainda bem que ela veio em quantidade pra lá de suficiente, Ivan. Bom, falta d'água, a gente está vendo aí, já não é mais problema. Mas nós temos muitos imóveis com goteiras, com infiltração, com muitos problemas, sim. E situação como essa registrada hoje, é muito importante a gente alertar os moradores, não é, Fernanda? Pra que não tentem resolver os problemas, se não tenham capacidade pra isso. Na pior das hipóteses, preciso chamar a Defesa Civil, não? Sim, Ivan, o risco, ele é muito grande, né? Os telhados estão lisos, não é recomendável. Há risco também de descarga elétrica, de choque. E a gente precisa estar atento, cuidar da vida da nossa família, cuidar, né? Pensar num trabalho mais profissional e num momento adequado. Mas quem tem esse alerta de forma bem especializada é o Corpo de Bombeiros, que reforça aí pra gente. Os moradores devem atuar preventivamente, né? Então, fazer manutenções antes da chuva acontecer, né? Depois, já do ocorrido, do vento aval, da chuva, é extremamente não recomendado que as pessoas tentem fazer algum tipo de medida, de alguma manutenção nessas condições, né? O pessoal tenta subir no telhado pra fazer alguma troca de telha, né? No entanto, é um ambiente perigoso, escorregadio. Então, se for o caso de necessitar de algum suporte mais urgente, o Corpo de Bombeiros recomenda que seja feito contato via telefone 193 ou através do telefone 199 da Defesa Civil. E tem outro alerta que a gente precisa dar, que é com relação ao trânsito. Muitos pontos de alagamento, água acumulada, aqui na Avenida Rocha Pomba, a gente até consegue observar pontos assim. Então, a orientação é transitar com velocidade reduzida pra evitar que acidentes aconteçam, principalmente num dia aí de grande transtorno para Corpo de Bombeiros e também pra Defesa Civil, Ivan. Obrigado. 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 Obrigado.